O novo valor do salário mínimo, R$ 6,00 a mais a partir de 1º de fevereiro, que devem causar impacto na economia e nas contas públicas. Para o trabalhador que sobrevive do mínimo, esse dinheiro não parece fazer muita diferença. Para a maioria dos brasileiros que sobrevivem com até um salário mínimo, os últimos reajustes autorizados em medida provisória pelo governo federal ainda não suprem todas as necessidades dos trabalhadores. Escola, aí vem parte de saúde, lanche para criança, não dá realmente. É material de limpeza que hoje em dia está muito caro. Na sua opinião, teria que ser quanto o salário mínimo? Para o começo, R$ 1.500. Esse dinheiro não dá nem para comprar o material de limpeza da casa do presidente. Muito pouco? Muito pouco. O que você acha que deveria ser? Bota mais um reajuste que compensasse. Sidneia é agente de limpeza. Tem duas filhas adolescentes e ainda necessita de ajuda da mãe dela. Ela diz que o novo reajuste de R$ 1.039,00 para R$ 1.045,00 é pouco. Na verdade, eu achei vergonhoso, porque quando são para eles, eles são bem generosos. Quando é para nós, é bem injusto, porque o salário é pequenininho, muito pouco. De acordo com o economista Fernando Carvalho, a inflação no Brasil atingiu 4,48. Quanto maior a inflação, menor o poder de compra da maioria da população. O economista explica de que maneira o aumento do salário mínimo impacta na renda das famílias e também na economia do país. Tem duas metodologias. Uma de multiplicar o salário por 13 e dividir por 366 dias, estamos em um ano bissexto. Ou dividir esse salário mínimo por 30 dias. A variação é muito pouca por dia. Aproximadamente sai de R$ 33,00 para R$ 34,00 dia, o que um trabalhador brasileiro ganha hoje de salário mínimo. A partir do dia 1º de fevereiro, o novo salário mínimo de R$ 1.045,00 passará a vigorar. Nas contas públicas, isso significa um acréscimo de R$ 2,00 bilhões. E significa também que aproximadamente 40 milhões de trabalhadores brasileiros que recebem até um salário mínimo, receberão o novo valor. A gente avalia aí como aproximadamente R$ 6,00 a mais. Mas não é só R$ 6,00 a mais. Para as famílias brasileiras que enfrentam inflação, principalmente nos últimos dois meses, de produtos de necessidades primárias, como a carne, que aumentou mais de 30%. Então isso é um impacto positivo no aumento do salário mínimo para os trabalhadores brasileiros.